Depois de muito tempo, tivemos os nossos primeiros filhos, olha só que coisa linda, agora é só a gente esperar eles nascerem, olha querido, eu estou muito animada com os nossos filhos, eu espero que dê tudo certo, eu não vejo a hora deles nascerem, eu estou muito feliz, adiante, olha só, eu irei caçar um pouco e eu já volto, eu preciso distrair um pouco a cabeça, depois de tudo isso que eu passei, eu parei um pouco para refletir e eu preciso descansar, a minha cabeça está a mil, ter que colocar esses filhotes, depois do que eu passei, a minha quase morte, eu preciso esparecer um pouco, mas eu creio que vai dar tudo certo, Eu não sei não, eu estou um pouco desanimado, eu acho que não estava na hora de termos filhos por agora, querem ou não, está tudo muito recente, depois de tudo que ela passou, Eu não acho que seria uma boa ideia termos filhos por agora, mas foi uma decisão dela, então está tudo bem, eu tive que respeitar, olha, a carcaça dele ainda está por ali, Eita, será que ele ainda está vivo, essa não, deixa eu ver, ué, sumiu, a carcaça dele estava aqui, agora, no mesmo lugar, onde eu matei ele, E misteriosamente sumiu, não está mais, que coisa é essa, que coisa é essa, mas o que, o que, o que foi isso, ah, essa não, essas coisas, pensei que está muito errado, não é possível, Olha, eu, eu, eu encontrei ela por aqui, e, e fui por ali mesmo que eu matei ele, eu vi o corpo dele ali, mas, misteriosamente sumiu, o que será que aconteceu, será que tudo isso esconde um mistério, Eu estou um pouco desanimada, ah, eu não sei se eu realmente queria ter filhos não, sabe, então, eu me desanimei um pouco, Eu fiquei, eu comecei a ficar triste, com essa situação, que aconteceu, dele ter matado, ah, nossa, eu vim para, eu vim para um, eu vim para um território de espinossauro, Eu preciso me esconder, eles não podem me ver de jeito nenhum, ah, não, essa não, e agora, não, não, não acredito, eu vim para um território de espinossauro, Tomara que eles não me vejam por aqui, ai, olha, estão todos por ali, eu preciso dar um jeito de sair daqui, sem que eles percebam a minha presença, ou, sem que eles me ataquem, calma, 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 Ele está me vendo, calma, 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 preciso, eu vim por aqui, e agora, corre, rápido, 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 desce, ai, ai, não, eles estão vindo atrás de mim, ai, não, corre, 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 Ai, ai, eu preciso correr, rápido, eles são mais rápidos do que eu, ai, não, vai, corre, ai, sai daqui, ai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, seus espinossauros, Me deixa em paz, sai, sai daqui, sai, corre, corre, para que eu fui me meter nessa, não, 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 não acredito, não, eles não podem, eu não posso levar eles para o meu território, Eu não posso levar eles para o meu caminho, eu preciso fugir, ai, droga, já está ali na frente, olha só, ai, 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 eles ficaram por atrás, ufa, não consegui fugir, não, pera, onde que eu estou? Ai, ali embaixo, ufa, eu achei que eu estava perdida, ai, perdoa, ai, eu achei que eu estava perdida, Eles espinossauros me apavoraram, ai, enfim, Deus, ainda bem que eu voltei, ué, mas agora que eu percebi, cadê o, cadê o meu companheiro, onde que ele foi? Ai, não avisou nada, eu vou aproveitar, e vou dar uma limpada nessas árvores, eu vou tirar essas árvores daqui, porque os meus filhos com certeza já estão prestes a nascer, E eu poderei, criar eles, no maior espaço possível, isso aqui tem que ficar, limpinho, para eles correrem por aqui, e ficarem tranquilos, Até, para uma possível fuga, se algum predador, vier, a nos colocar em perigo, como aqueles espinossauros já estão se aproximando, será o essencial para a gente Eu vou deixar isso para lá, eu vou voltar para o meu território, com a minha companheira, eu não quero nem saber disso, o meu maior medo, são essas aparições, e essas coisas horrorosas, oi, querida, olha, eu não digo, você não sabe o que aconteceu Você não sabe o que aconteceu comigo, por onde que você estava, você nem me disse que iria sair, os nossos filhos ficaram aqui sozinhos, e você não deu conta nem de olhar, como é que você sai desse jeito, e nem fica com os nossos filhos, você acha que isso está, isso está certo? Calma, 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 não, me perdoe, eu estou errado, olha, para mim, não, eles não corriam perigo, me desculpa, me desculpa, por favor, olha, eu, eu não faço mais isso, tá, eu não faço, eu prometo que eu não faço Ótimo, eu espero que seja a última vez que você tenha feito isso comigo, porque, eu, isso é muito errado, você sai, assim, de, de qualquer jeito, e deixa os nossos filhos por aqui, sozinhos, e você não sabe o que vai acontecer, tem algumas, alguns espinossauros que estão vindo para cá, eles estão muito próximos da gente, e eles correram atrás de mim Eles me deram uma carreira, eu consegui matar um, mas ainda ficou alguns lá para trás, temos que nos prevenir, para eles não chegarem mais próximos dos nossos filhos, e acabarem matando os nossos filhos, até eles nascerem, temos que ficar em alerta Olha, e se eu fosse você, eu ia logo correndo lá, ele está, ele está lá embaixo do vale, se eu fosse você, eu ia lá tentar atacar eles e colocar eles para correrem, porque senão, a nossa vida estará em risco Então tá bom, querida, eu irei, eu irei, eu irei espantá-los, ai, eu errei muito com ela, ai, ai, eu errei muito com ela, e não deveria ter saído desta forma Agora, esses espinossauros que ela disse, está causando mal a ele, olha só, o Maiuaui Olha eles aqui, seus espinossauros, mas eu não vou dar nem chances para vocês Ai, deixe minha família em paz, Ai, Soi, desguda de mim, Soi Boa, eu preciso acabar com eles, olha, tem mais lá em cima Eu preciso derrotá-los, o mais rápido possível Toma, eu não vou dar chances para vocês, mexerem com minha família não Vocês não vão chegar perto deles, ai, não Boa, foi, foi o mais rápido, do que eu imaginei E agora, estamos livres deles Agora eu vou voltar para minha querida, minha companheira E vamos ficar tranquilos Os espinossauros já foram mortos E agora, vamos esperar os nossos filhos Aguardar por eles ansiosamente Até que eles venham ficar fortes E correr por aí, nos ajudando também, olha Olha, querida, estão todos mortos, ok? Eu tenho um fim em todos eles E agora, estamos livres dessas ameaças dos espinossauros Agora, a nossa vida a partir de hoje, será outra Não vamos nos preocupar com essas ameaças Olha, muito obrigado, tá bom, querido? Me desculpa se eu fui um pouco ríspida com você Mas, eu fiquei um pouco preocupada com esta situação Ainda mais agora, que os nossos filhos estão precisando nascer Eu espero que você não repita isso novamente Eu espero que você não faça isso que você acabou de fazer Não saia desse jeito, querido Fique tomando conta dos nossos filhos 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 Fique tomando conta dos nossos filhos